Música 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 O Nuri marcou mais um golo, o Quinito marcou mais um golo, o Sini marcou mais um golo, o Fredy marcou mais um golo, o Milsson marcou mais um golo, Jeremia marcou mais um golo. Nossa seleção, Angola é a solução. Nossa seleção, Angola é a solução. Nossa seleção, Angola é a solução. Vamos lá! Criveli, pai grande, Bele Belen. Criveli, pai grande, Bele Belen. Mabululu, pai grande, Mabululu. Mabululu, pai grande, Mabululu. Egolo, 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 egolo. Vamos lá, já toma, já lá dá, ele francebe em bem. Egolo, 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 egolo. Mostrinho! Brincare no parque. Carrega Angola, vante, revolução Somos o seu povo, uma só nação Segura a camisa, me dá tua mão Beijo do peitinho, mãe do coração Obrigado a seleção Obrigado jogador Obrigado Beni Estrela Manuel Quilhane Bruno Paz Eida Afonso Obrigado, obrigado meus camarada Obrigado meus companheiros